A palavra de Deus é muito organizada, se você não acredita na organização da palavra de Deus você pense na organização biológica, na organização dos astros, na organização da vegetação na organização dos próprios animais e até dos insetos, esse Deus criou tudo com perfeita organização e a sua palavra não pode fugir a isso, de modo que ela começa com um Deus criador depois com o homem, com uma criação feliz, depois com a queda, a derrota, o mal que tomou conta deste mundo e depois a graça de Deus que foi providenciada para consertar esta situação perdida do mundo e depois a bênção da regeneração para os que creem e em seguida a santificação, a perfeição e finalmente o que vamos estudar hoje é a escatologia, isto é, a doutrina ou as doutrinas das últimas coisas como vai ser o fim, capítulo 13 do evangelho segundo Marcos, de 1 até o 10 esta leitura será feita já dentro deste assunto precioso e para mim o textuário está ali naquela expressão de Jesus no versículo 5 olhai para que ninguém vos engane isso aí é muito importante o que Jesus disse vamos ler ao sair Jesus do templo disse-lhe um de seus discípulos mestre que pedras, que construções mas Jesus lhe disse vês estas grandes construções não ficará pedra sob pedra que não seja derrubada no monte das oliveiras de fronte do templo achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular dizem-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se então Jesus passou a dizer-lhe vede que ninguém vos engane muitos virão em meu nome dizendo sou eu e enganarão a muitos quando porém ouvir-lhes falar de guerras e rumores de guerras não vos assusteis é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim porque se levantará nação contra nação e reino contra reino haverá terremotos em vários lugares e também fomes essas coisas são o princípio das dores está em vós de sobreaviso porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa para lhes servir de testemunho mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações glorioso o Espírito de Deus Espírito da verdade a tua obra maravilhosa é fazer-nos conhecer a tua palavra por isto Senhor cremos a tua atuação em toda esta meditação da tua palavra a qual buscamos com súplicas em nome de Jesus amém quando Jesus disse cuidado para que ninguém vos engane é porque as coisas que estão para acontecer são futuras e portanto não podemos precisar como se fossem elas presentes elas podem ser consideradas incógnitas e tudo aquilo que chega ao terreno do insondável geralmente é muito explorado pelos neófitos eu creio que disse tudo os sábios não se metem a saber o que não se sabe mas o neófito está cheio de presunção é capaz de explicar tudo especialmente aquilo que ninguém seja capaz de explicar e esta é uma das razões porque a escatologia tem se tornado como um nariz de cera ao qual cada um dá a forma que bem entendi e por isto não procuramos avançar muito neste assunto porque possuímos os postulados escatológicos da palavra estabelecidos de tal maneira que não precisamos tocar no inexplicável em primeiro lugar vocês podem notar esta grande verdade sabem qual é é que o fim virá virá o fim nós temos um princípio na palavra de Deus e na lógica e na experiência que tudo o que é concreto está sujeito a desaparecer e tudo que é abstrato é eterno o concreto enferruja o concreto se abala o concreto se envelhece e ruim mas abstrato não está sujeito a estas coisas por isto a palavra de Deus diz tudo o que se vê é passageiro e o que não se vê é eterno o fim tem que vir porque este mundo é concreto este mundo é visível portanto tem de ser passageiro e quando a palavra de Deus nos apresenta em 1 Pedro 4 7 acerca deste fato de que o fim virá então nós já podemos ir firmando a nossa confiança no fato de que chegará esta hora em que esta terra não prosseguirá mais e já está próximo o fim de todas as coisas portanto sede sóbrios e vigiai em oração está próximo o fim é assim que a irmã leu gostaria de enfatizar está próximo o fim de todas as coisas está próximo o fim de todas as coisas isto é um postulado entendemos por postulado uma coisa que está estabelecida que não está mais sujeita a revisão a retoque e ainda temos em 1 Coríntios capítulo 7 versículo 31 outra afirmação desta gloriosa verdade que o fim vem aí e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem porque a aparência deste mundo passa a aparência deste mundo vai ter de passar daqui a pouco isto tudo não será mais nada e temos ainda na palavra de Deus em Mateus capítulo 28 versículo 20 o Senhor Jesus falando do fim fim do mundo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século ou a consumação do mundo a palavra consumação é o fim do mundo nós devemos ter a inversão dizendo estou convosco até o fim do mundo em hebreus em hebreus capítulo 1 versículo 11 ainda a palavra continua falando que o fim vem aí eles perecerão mas tu permanecerás e todos eles como roupa envelhecerão está falando dos céus e da terra que estes perecerão e jesus é eterno e o seu reino é eterno por isso o seu reino não é feito de concreto mas o seu reino é espiritual o seu reino é um fato eterno no capítulo 13 de mateus os versos 41 a 43 continua a palavra de deus destacando este fato de que o fim é inexorável mandará o filho do homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa ali haverá choro e ranger de dentes então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai quem tem ouvidos para ouvir ouça é mais uma vez o senhor chamando atenção para este fato vai chegar o fim e vai haver um acerto e ainda o apóstolo Pedro em sua segunda carta no capítulo 3 vamos ler os versos 3 a 7 porque primeiro Pedro aborda este assunto porque alguém havia criticado o fim dizendo este Cristo falou que o fim chegaria e porque o fim não chegou até agora tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios andando segundo as suas próprias paixões e dizendo onde está a promessa da sua vinda porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água ora os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra tem sido entesourados para o fogo estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios respondendo a esta crítica se ele prometeu que o fim virá porque já não veio ele mostra que já houve uma ocasião em que quase se deu o fim foi quando Noé obedecendo a Deus preparou a arca e o grande dilúvio veio sobre a terra e a grande população da terra foi reduzida a apenas oito pessoas e o apóstolo Pedro disse o mundo antigo já pereceu uma vez naquela ocasião pereceu com água com o grande dilúvio mas agora não será com água mas será com fogo não faz muito tempo eu conversava com um mecânico que a meu ver é um cientista é um homem que quer saber todas as coisas inclusive a respeito das mais modernas armas de guerra e eu saí com ele da sua oficina e vínhamos andando e ele me fez uma observação eu acho o seu pastor que as nações já possuem bombas para incendiarem o mundo muitas vezes o senhor não acha que é isto que vai ser o fim do mundo quando o mundo há de ser queimado eu lhe disse meu caro Henrique os homens podem ter condição de incendiar o mundo mas ainda assim mesmo este incêndio não será a destruição quem vai por fim a toda esta terra é Deus mesmo é Ele mesmo aí eu lhe fiz uma pergunta o que você acha do sol aproximando-se da terra mil quilômetros Ele disse eu não quero nem pensar não quero nem pensar se o sol chegar a mil quilômetros da terra nem o maior o mais resistente dos elementos da terra que seria o diamante viraria nada disse então Deus não precisa das bombas fabricadas pelos homens para dar fim a este mundo Ele tem fogo suficiente e mais do que suficiente que quando a palavra aí em segunda Pedro fala de elementos que se fundirão sabe a palavra fundir aí é fazer desaparecer a palavra fundir aí é consumir de tal maneira que não fique nem cinza nem borra nem nada e agora os senhores estejam certos de que a palavra de Deus afirma em muito mais outros lugares além dos que já citamos que este fim é absolutamente certo virá eu estou me lembrando que o apóstolo Pedro ao complementar a sua resposta a objeção ali no seu tempo ele disse e o fim ainda não veio por uma razão que eu posso explicar foi pela misericórdia de Deus porque se o fim chegasse vocês já estariam todos no inferno o fim ainda não veio porque ele espera que mais alguém ainda venha a se arrepender de modo que graças a Deus que o fim ainda não veio mas virá infalivelmente virá outro elemento postular desta grande doutrina é que nesse fim dar-se-á a volta de Jesus este aqui agora é um outro ponto verdadeiro o fim virá e Jesus voltará nós temos aqui na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1 versículo 7 uma exposição tão real e que também se expõe ao exame de todas as pessoas da face da terra eis que vem com as nuvens e todo o olho verá até os mesmos que os transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele sim amém acho que podemos colocar isto aqui como também um postulado sabem é que todo mundo vai ver Jesus na sua volta ou na sua vinda ao mundo todo mundo vai vê-lo ele diz aqui e todo o olho o verá eu não quero entrar em assuntos controvérsicos mas estou me lembrando de passagem de que as testemunhas de Jeová marcaram uma data aí por 1933 e que Jesus viria naquele ano e eles se prepararam para a vinda de Jesus arranjaram roupas brancas e foram subindo até o monte para encontrar Jesus nos ares e Jesus não veio e então levantou-se a crítica e agora e agora a resposta foi esta ele veio mas foi invisivelmente que ele veio sabem esta é uma maneira boa de se ludibriar as pessoas mas a palavra de Deus diz aqui que quando ele vier vamos todos falar juntos todo o olho o verá por isto que Jesus disse cuidado para que ninguém vos engane com relação a estas coisas e a palavra no livro de atos dos apóstolos capítulo 1 versículo 11 até é a afirmação de um anjo e lhes perguntaram varões galileus por que estás olhando para as alturas esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu assim virá do modo como viste subir era no monte das oliveiras o senhor Jesus dava os últimos mandamentos para os seus discípulos inclusive dizendo ficai na cidade de Jerusalém até que desça sobre vós o Espírito Santo e recebereis o poder e sermeis testemunhas até os confins da terra e falando isto o senhor Jesus começou a se elevar não foi de helicóptero não não havia nenhum motor funcionando ali foi subindo foi subindo foi subindo e eles foram observando mais de 500 pessoas testificando aquele fato constatando o fato de que Jesus lá ia subindo foi subindo até certa altura e uma nuvem passou por baixo e ele foi oculto e eles continuaram olhando porque quando uma nuvem passa às vezes a gente torna a ver outra vez e não aparecia mais eles continuaram olhando esfregaram os olhos mudaram um pouco mais de posição mas nem uma impressão nem uma aparência mais e aquele anjo chegou atrás daquela multidão dizendo porque vocês estão olhando para os céus ele já foi mas saibam que desse mesmo modo como ele subiu ele vai descer ele vai voltar aqui esta outra verdade maravilhosa é que Jesus voltará nesse tempo do fim e em João capítulo 5 versos 28 e 29 o senhor Jesus diz que na sua volta uma série de coisas acontecerá acontecerão mas nós vamos aqui observar que ele descreve como será esta sua vinda não vos maravilheis disto porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo agora já estamos chegando a um terceiro postulado é que o senhor Jesus Cristo virá ao mundo ou voltará aqui para o juízo ele não voltará aqui com a finalidade de manifestar a graça salvadora na hora de sua vinda o período da graça findou-se é como esse ditado que nós temos aí no Brasil não é? quem se salvou se salvou e quem não se salvou não se salvará nunca mais e uma coisa acontecerá no ato da sua vinda é a ressurreição a princípio a ressurreição chamada a primeira a primeira ressurreição em Apocalipse 14 13 diz-nos a palavra que ao suar a voz do filho de Deus neste mundo dar-se-á a primeira ressurreição e ouviu uma voz do céu que me dizia escreve bem aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor sim diz o Espírito para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam eu quero citar ainda o capítulo 20 de Apocalipse versículo 6 estou insistindo com a palavra a primeira ressurreição porque está no texto que vem aí bem-aventurado bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre esses a segunda morte não tem autoridade pelo contrário serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos Jesus declara que na sua vinda ele levantará a sua voz eu não sei o que ele dirá de certo vai dizer todos os mortos venham para aqui isto é os que hão de participar da primeira ressurreição isto aqui é a ressurreição dos salvos dos bem-aventurados aqueles que no versículo anterior diz o texto que morreram no Senhor amados é morrer no Senhor não é morrer como membro de igreja não é morrer com o dízimo na mão ou com o recibo da o dízimo da igreja na mão não é morrer num templo nem morrer no púlpito oh que coisa maravilhosa fazer um pastor morrer no púlpito pregando quem é que disse que não vai para o inferno daí não participa da primeira ressurreição o que o Senhor quer dizer com isto é que a palavra de Deus nos mostra que a única condição para uma pessoa subsistir no fim é o novo nascimento vamos aquela palavra de Jesus em verdade em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus pensei que o Senhor não ia falar de novo nascimento hoje ia falar só de escatologia aliás lá em São Paulo nós frequentávamos anualmente uma igreja e fazíamos conferências ali todo ano já no terminar uma já estava combinada a outra mas desta vez o pastor da igreja já enfadado de tanto ouvir falar de novo nascimento voltou-se para a minha esposa e disse ela é que é doutora em escatologia e disse-me disse-lhe a irmã podia aceitar um convite especial que eu queria fazer para o ano que vem eu queria que a irmã viesse fazer um estudo bíblico umas conferências sobre escatologia na nossa igreja eu já ouvi a irmã fazer algum estudo sobre escatologia fiquei maravilhado não era tanto que ele quisesse escatologia ele queria cair fora do novo nascimento e eu acudi naquela hora e digo que maravilha pastor como vai dar certo viremos ficaremos na mesma hospedagem de sempre e enquanto a minha esposa estará pregando na sua igreja sobre escatologia eu vou continuar pregando sobre o novo nascimento na igreja tal ali bem perto que lá já estarei combinando um trabalho vou deixar combinado para essa mesma época e aconteceu isto e quando chegamos lá naquelas naqueles trabalhos a minha esposa começou a fazer estudo sobre escatologia lá na igreja e quando chegou lá pelo terceiro estudo ela disse se o pastor da igreja esperava fugir da doutrina do novo nascimento ele já levou tanto chumbo nesses dias de estudo até agora e vai levar mais porque a doutrina do novo nascimento é a única base da escatologia porque agora Jesus virá para a desgraça eterna de quem não nasceu de novo e para a eterna felicidade de quem nasceu de novo não temos outro processo eu sei que muita gente faz questão de morrer como membro da igreja mas é melhor morrer nascido de novo mesmo fora da igreja outros pensam em morrer em certos lugares santos maravilhosos conheço a história de uma amada irmã que morreu cantando o solo sabem de repente a partitura caiu da mão e correram apanhar a partitura pensando que ela havia sofrido qualquer acidente ali mas ela também caiu em cima da partitura e dali partiu e a coisa resultou lá numa morte toda especial toda excepcional eu não sei não sei se é morrer cantando ou se é morrer renascido ouviu meu amado irmão renascido você vai você vai agora ver bem o salmo 116 o versículo 15 que está falando aqui acerca da morte que agrada ao senhor salmo 116 verso 15 marque esse texto para você marque-o com muito carinho preciosa é aos olhos do senhor a morte dos seus santos e como é que a gente é santo meu amado a gente é santo aceitando Jesus Cristo e vivendo no pecado isso não é santo a gente é santo atraído por Cristo morrendo em seu corpo para o pecado ressuscitando nele e tendo a sua vida no seu interior é assim que se é santo e então o senhor diz preciosa é a vista do senhor a morte dos seus santos aqui no Paraná havia um membro da igreja que por qualquer coisa ele arranjava motivos para sair da igreja a princípio ele saia muito da igreja por briga brigava e saia da igreja depois vinha pedir reconciliação depois ele passou a sair da igreja por adultério adulterava era posto fora dali a pouco disse que endireitou tudo e voltava outra vez dali a pouco de novo em adultério e a igreja ir pondo para fora e esse membro amados quase que precisava de uma dobradiça viu irmão Joaquim para fazer o homem entrar e sair da igreja entrar na igreja sair da igreja entrar na igreja sair da igreja precisava uma dobradiça para facilitar as entradas e as saídas e o homem ficou muito doente em uma ocasião em que ele estava fora e ele correu a pedir a ingressão na igreja e arruinou de tal maneira que morreu mas morreu alguém dirá felizmente como membro da igreja o pastor daquela igreja naquela ocasião era um homem que tinha um conceito do que é santo e o que é profano ele disse fiz um culto dirigiu uma palavra na partida do enterro e lá ia eu com o chapéu na mão seguindo aquele povo juntamente com aquele caixão mortuário e um moço veio correndo e se colocou ao meu lado e me fez uma pergunta pastor 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 eu queria fazer uma pergunta para o senhor ele disse fale meu jovem esse irmão que nós estamos levando para o cemitério ele está salvo ou não amados o pastor disse que baixou a cabeça e fez uma oração dizendo meu Deus dá-me a resposta e a resposta foi esta o pastor se voltou para este jovem e disse jovem tenha você uma experiência com Deus e viva de tal maneira que no dia do teu sepultamento não se levante esta pergunta que você está me levantando agora a única resposta eu posso lhe dar você ouviu bem tenha você uma experiência com Deus e viva de tal maneira que não reste dúvidas acerca da sua salvação porque existe a certeza da salvação e a palavra de Deus então prossegue falando-nos que este morrer aqui ou este fim está agora bifurcando o destino da humanidade e então a palavra nos diz o seguinte dar-se-á a ressurreição no capítulo 24 de Atos nós temos ainda no versículo 15 a palavra de Deus mostrando que a ressurreição dos mortos para os santos é uma esperança muito querida tendo esperança em Deus como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos assim dos justos como dos injustos é e agora na vinda do Senhor Jesus notem bem agora ressuscitados os salvos nós temos sobreviventes na terra que estão salvos e nós temos uma outra eu ia dizer um outro bando de salvos uma outra multidão de salvos que já foi e que agora volta com o Senhor Jesus com os seus santos com os seus anjos ele virá no capítulo 13 de Marcos os versículos 26 e 27 mostrando aqui agora que é na vinda do Senhor dando-se a ressurreição dos salvos dá-se também agora o arrebatamento dos salvos aqui sobre a terra então verão o filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu é por isso que nós cremos que a eleição se dá depois da ressurreição com Cristo ela não pode se dar na pré experiência ela deve se chamar então pré eleição ela tem que se dar depois que Cristo nos atraiu nos fez morrer nos ressuscitou não é estabeleceu a sua vida em nós aí ficamos eleitos e agora aqui na condição de eleitos este verso 27 foi falando dos eleitos dos escolhidos há uma versão aí que fala eleitos não fala escolhidos não ele ele enviará enviará o seu anjo e este anjo irá arrebatar os eleitos por isto quando somos renascidos em Cristo Jesus nos consideramos pela graça eleitos e já podemos alimentar agora a certeza de que na hora do arrebatamento não ficaremos com toda a humildade eu vos afirmo que não ficarei por causa da graça desta eleição mas na ressurreição com Cristo e agora a palavra de Deus continua mostrando-nos que é primeiro o ajuntamento dos remidos pela ressurreição pelo arrebatamento agora este povo ficará com o Senhor em seguida eu não pretendo discutir e apresentar este ponto deverá se dar o milênio e também a grande tribulação que provavelmente seja antes do milênio mas nós vamos passar para a parte final é que a segunda ressurreição infelizmente também se dará e quando acontecer esta segunda ressurreição que havia aparecido em João 5 29 dizendo que uns serão ressuscitados para a felicidade eterna e outros ressuscitados para a vergonha eterna para a perdição eterna depois de tudo isto eu ainda quero chamar a vossa atenção sobre o arrebatamento porque não terminei aquele ponto 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 15 a 17 ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor as pessoas que estão seguras do seu novo nascimento olham para esse texto e podem ver esta apoteose maravilhosa e querida o arcanjo levantando a sua voz e o toque a esta altura da última trombeta e o Senhor Jesus aparecendo à vista de todos o arrebatamento será procedido pelos anjos ele determinará este arrebatamento a senha que vale este arrebatamento é este novo nascimento não haverá retoque nesta obra para que alguém diga o Senhor me esqueceu aqui eu sou renascido e o Senhor me esqueceu não vai ficar esquecido porque ele sabe melhor do que nós o nosso interior todos os seus serão arrebatados e a última verdade o último postulado desta mensagem é que acontecerá então o grande juízo e no capítulo 25 de Mateus nós temos aí a começar Mateus 25 a começar do verso 31 mas não vamos ler ali eu vou historiar esse trecho o Senhor Jesus está agora falando acerca deste grande juízo ele é chamado juízo final ele é chamado o acerto definitivo ele aparece aqui aparece em capítulo 20 de Apocalipse em que todas as nações você está lendo aí quando ele diz todas as nações ele está falando também daqueles povos que existiram como nações e que já desapareceram na história a palavra todas as nações equivale a dizer que nenhuma pessoa existente nesta face de terra em qualquer tempo em qualquer lugar deixará de comparecer perante o rei no juízo final interessante ele vai naquela hora irmão apenas proceder a separação como o pastor separa cabritos de ovelhas e naquele dia o senhor jesus terá que fazer esse trabalho de pastor separar cabritos de ovelhas mas como é que ele vai saber quem é cabrito a resposta é muito simples é quem não nasceu de novo e quem é ovelha é a vice versa é do outro lado é quem nasceu de novo eu me lembro de um irmão que ouvia uma mensagem sobre o grande juízo ele tinha muitos filhos era proprietário de um bom sítio caboclo trabalhador tinha sua roça seu gado e ele passou o tempo todo durante o estudo bíblico ali na casa da fazenda sentado num balaústre assim sentado ali procurando cuidar era um pouco mais baixo procurando cuidar das crianças ali ajudando cuidar e no fim da mensagem a proposta era esta você será cabrito ou ovelha diante de Jesus naquele dia se hoje você tiver uma experiência com ele e renascer você passará de um rebanho para o outro aqui e naquela hora comparecerá no rebanho certo dos salvos do contrário não esse homem se chamava Domingos mas o povo chamava de Guinho terminado o culto ele ainda estava ali sentado no parapeito do terraço da fazenda e veio um escarnecedor com uma cara cínica sabe e olhou assim por baixo o Guinho estava de cabeça baixa e lhe fez uma pergunta você é cabrito ou ovelha? com escarne e tirou a cara da frente e o Guinho ainda pensou e há quem zumbi de uma verdade tão séria como esta mas a pergunta disse ele eu precisava responder eu não pude responder para o moço naquela hora porque imediatamente eu tive uma profunda tristeza colocamos as crianças nos cavalos e viajamos para casa eu troquei poucas palavras com a minha esposa durante o caminho mas eu respirava profundo com esta paixão eu serei cabrito no dia do julgamento eu não estou satisfeito com isto eu não tenho paz com isto eu não estou feliz com isto eu serei cabrito no dia do julgamento e em casa a esposa comentou algumas coisas sobre o bom trabalho curto muito abençoado maravilhoso etc ele só deu um é um sim não quis comentar deitou-se na cama e dormiu pouco logo de manhã enquanto o empregado ordenhava as vacas ele tomou uma xícara de café e disse para a esposa eu vou capinar este feijão aqui perto de casa e a hora que o almoço estiver pronto você me chama eu estarei ali está bem e ele então passou a mão na inchada chegou lá no pé da rua de feijão pegou três ruas de feijão e foi capinando e sempre pensando cabrito ou ovelha ele disse que queria ficar sozinho queria ficar sozinho e quando ele pensava cabrito ou ovelha ele pensava serei cabrito naquele dia do grande julgamento não sei isso não me dá tranquilidade não estou feliz ele disse que quando chegou lá em cima cabeceira do eito de feijão se botou a inchada assim tirou o chapéu de palha da cabeça encostou a testa no cabo da inchada e começou a chorar e chorou chorou até enxugar lágrimas e pela primeira vez disse ele eu fiz uma oração a Deus foi a primeira vez na minha vida que eu disse Deus eu sei que no dia do teu grande juízo eu serei cabrito na tua presença eu não quero a minha perdição Deus tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim passa-me para o outro lado eu sei que só o senhor pode fazer isso enxugou na manga da camisa tabuco na roça não tem lenço aí ele pegou a inchada para continuar a capina e veio aquela pergunta cabrito ou carneiro aí ele respondeu agora carneiro graças a Deus só que coisa maravilhosa Deus me salvou Deus me transformou Deus me fez agora aqui um outro homem Deus me regenerou aqui nesta hora que coisa maravilhosa até agora mesmo um passo atrás eu era cabrito agora sou carneiro e com uma alegria tão grande que disse eu não vou cabinar mais nada vou para casa contar para a esposa quando ela chegou ele chegou lá na porta da sala uai o almoço não está pronto disse eu sei mas eu estou pronto pronto para que? para o grande juízo ali em cima na cabeceira da rua de feijão eu me rendi ao senhor e ele me fez um carneiro para estar do lado dele ela disse eu também graças a Deus desde ontem no curto eu já tinha virado uma ovelha de Jesus eu sei que esperava em você também este irmão tem sido uma benção um grande instrumento de Deus é aquele caboclo mas um da benção nas mãos do senhor e agora meu prezado ouvinte você vai acompanhar como será o grande juízo 25 de Mateus verso 34 então dirá o rei aos que estiverem a sua direita vinte benditos de meu pai possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo porque tive fome e deste destes me de comer é até o verso 34 somente né vinte benditos de meu pai possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo que de fato este reino já existia desde a fundação do mundo e por certo Adão e Eva foram lançados para fora deste reino na queda mas agora há um retorno ao reino mas pela regeneração em Cristo Jesus vinte benditos de meu pai vinte benditos de meu pai a base está nesta regeneração neste novo nascimento que Jesus veio trazer a todos os que creem depois nós temos o outro lado triste da palavra no versículo quarenta e um então o rei dirá também aos que estiverem a sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos amados neste juízo não haverá engano não funcionará ali a defesa o advogado de defesa porque não restará margem de dúvida neste julgamento porque a única base deste julgamento é você mesmo se você com a sua incredulidade pretende entrar no céu com pecado e tudo naquela hora vai se decepcionar mas se você hoje se rende ao senhor por aquela atração morte e ressurreição nele você participará daquele reino bendito você se alegrará ó que dia bendito será este para muitos e que dia triste e horroroso para tantos outros mas a palavra de Deus tem nos colocado aqui diante destas últimas coisas já no presente para que ninguém se engane portanto vede que ninguém vos engane e que nem vós mesmos vos enganeis a mensagem que você acabou de assistir faz parte do ministério de comunicação palavra da cruz temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo distribuímos também gratuitamente o jornal mensal palavra da cruz entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 33 72 8900 ou pelo e-mail livraria arroba pibilondrina ponto com ponto br visite-nos pelo site www.livrariapibilondrina.com.br ou acesse www.pibilondrina.com.br graças e paz